Queria convidar aqui os nossos entrevistados, antes de darmos continuidade à nossa entrevista aqui no estúdio, para assistirmos o quadro Espaço e Inovação. É um quadro em que apresentamos as maiores inovações quando o assunto é tecnologia piauiense. Bom, hoje o Ideias em Debate veio para um lugar totalmente diferente. Tranquilo, silencioso, arborizado, silencioso, o que a gente tem aqui de som mesmo é só o som dos passarinhos. Mas o que a gente veio fazer aqui? Viemos falar de cerveja, mas não é qualquer cerveja não. Não é aquela cerveja tradicional que a gente encontra em cada esquina. Eu vim aqui para falar de uma cerveja artesanal que está o maior sucesso, é a cerveja Dois Rios, que inclusive ganhou um concurso nacional com medalha de bronze como a melhor cerveja, uma das melhores cervejas artesanais. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Guilherme Gondolo. Tudo bom, Guilherme? Guilherme Gondolo é o cervejeiro e criador dessa maravilha aqui, a cerveja Dois Rios. Bom, agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como foi que tudo isso começou, criar uma cerveja artesanal, sucesso em tão pouco tempo. Me fala mais disso. Começou como muita gente tem começado e a gente incentiva o pessoal, todo mundo a entrar nisso, entendeu? A gente gosta da cultura cervejeira, tem muita cultura, não é só farra. Começou em casa, vazendo, degustando cerveja, depois descobrindo que dá para vazer cerveja em casa, juntando os amigos, vazendo cerveja, testando novas receitas, novos sabores. E daí foi crescendo, comecei vazando 5 litros, depois passo para 10, 20, aí não cabia mais no apartamento. Aí a gente começou a profissionalizar mesmo, vazando curso, estudando. E montamos uma fábrica mesmo, onde são feitas as cervejas da Dois Rios, hoje já, graças a Deus, premiada. Inclusive, eu queria falar sobre isso, a cerveja é tão novinha, só tem dois anos, não é isso? E já participou de um concurso, já foi premiada, você esperava isso? Não esperava, lógico que a gente torcia para isso, mas não esperava. E foi muito legal ganhar a medalha de bronze com a nossa Red e ganhar como a melhor cervejaria do Piauí. Essa aqui é o lançamento, inclusive a gente está dando praticamente de primeira mão, né? Exato, spoiler. Mais ou menos, spoiler. Batalha do Genipapo. Já pensou a gente ter uma cerveja artesanal com o nome de Batalha do Genipapo? Me conta aqui essa história. É, essa cerveja é muito especial, porque é a primeira cerveja que eu comecei a fazer em casa, depois que eu peguei a mão de fazer cerveja, foi a cerveja que eu vazia. E depois ela se tornou uma cerveja, um estilo. Ela está se tornando um estilo, porque os estilos eles vão sendo criados ao longo do tempo. E o mais especial é que essa cerveja é 100% nacional. Todas as cervejas, cervejarias, podem até às vezes usar um ou outro insumo nacional, mas nenhuma usa 100% de insumos nacionais. E essa daqui é 100% nacional. Agora sim, a gente sabe que cerveja é a paixão nacional, não tem como a gente discutir isso. Só que muitas pessoas, inclusive esta repórter, não sabem exatamente a diferença entre uma cerveja artesanal e uma cerveja tradicional. Essas que a gente vê por aí. Você pode responder isso pra gente? É o processo. De fabricação. O processo de fabricação. Então o nosso processo é muito... Apesar de ser uma fábrica, nós temos que ser registrados como fábrica, mas os nossos processos são muito mais artesanais, não são mecanizados, depende muito mais da interação das pessoas que trabalham. E os insumos, os maltes, são mais selecionados, entendeu? Então é essa combinação entre volume da produção, os insumos selecionados e a interação das pessoas vazendo, que vão dar uma cerveja artesanal. Agora sim, tão pouco tempo, a gente até comentou aqui no início dessa reportagem, que há dois rios, tem mais ou menos dois anos, nasceu na pandemia, né? Isso, exato. Então assim, você já inscreveu a cerveja num concurso, já foi premiada e está uma febre aqui. De verdade, eu vi muitas pessoas falando nas redes sociais, pessoas de fora, dizendo que quando eu for em Teresina, eu quero conhecer essa cerveja aqui. Então eu queria perguntar pra você, você como um cervejeiro mesmo, uma amante de cerveja, como é que você se sente, assim, conquistando esse grande efeito em tão pouco tempo? Colocar o nome de uma cerveja, assim, em renome nacional. Olha, foi muito especial a hora que eu ouvi o anúncio, né? Eu queria estar lá em Blumenau, onde foi, mas é bem longe, mas eu estava vendo pela TV e foi muito emocionante, foi muito legal. O meu celular quase explodiu, de tanta gente mandando mensagem, tinha muita gente acompanhando. E lógico que é gratificante profissionalmente e pessoalmente ter esse trabalho reconhecido, porque quem avaliou são pessoas especialistas. Tanto do Brasil, o concurso teve vários jurados, tem os jurados, e tinha gente do mundo inteiro julgando essas cervejas. Então conseguir isso significa um feito muito grande. E foi a primeira cerveja premiada no Piauí. E isso é muito importante, não só para Dois Rios, lógico que para Dois Rios, para a gente é importante, mas para todo mundo que trabalha nesse setor que está crescendo no Estado, entendeu? Isso tem que servir de incentivo para os donos de bares, de restaurantes, para começar a olhar e saber que nós temos produtos bons. Ela já está sendo comercializada em alguns bares? Comercializada, é comercializada sim, mas é muito difícil concorrer com as grandes cervejarias, ou até cervejarias, mas são de fora. Infelizmente, o que vem de fora é mais... A velha história de sempre, as pessoas valorizam mais o que vem de fora. Exato, mas nós temos a prova que hoje nós temos produtos de qualidade. Nós estamos acostumados, porque o mercado é assim, a só um tipo de cerveja praticamente, entendeu? Na gôndola do supermercado, hoje você até vê um pouquinho mais de diversidade, mas, sei lá, cinco anos atrás era tudo a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, entendeu? E, como eu falei, existem mais de cem estilos de cerveja. E dentro de cada estilo, cada cervejaria faz a cerveja um pouquinho diferente. Então, é provar, as pessoas têm que provar. Ah, tem que conhecer novos sabores, conhecer novas experiências. A gente quer, mais do que fazer cerveja, a gente quer fazer experiência para as pessoas. Olha, eu sou muito boa de intuição e eu acho que ela vai virar um sucesso. Espero que sim. E eu estou assinando para isso, olha. Só para a gente acrescentar um pouco mais as informações, nós estamos aqui num lugar muito especial, um lugar muito bacana, chamado, eu vou precisar de ajuda para lembrar, Beer Garden. Beer Garden, em alemão. Mais ou menos, é, parece inglês, mas não é bem isso, né? Me explica esse lugar, é um lugarzinho muito especial, é um lugar que vende com exclusividade a cerveja dois filhos, é isso? Exato, exato. Conta aí como foi essa ideia aqui, nós estamos no Parque Meus Filhos, e você que está acompanhando a gente vai encontrar todas essas cervejas aqui disponíveis no Parque Meus Filhos. E aí você resolveu colocar no cantinho especial, né? Nós fomos convidados pela administração do Parque Meus Filhos para trazer o nosso trailer, para pôr a nossa cerveja aqui. E daí, no momento que a gente viu, eu falei, nossa, parece um jardim cervejeiro, porque isso é muito comum na Alemanha, por isso o nome em alemão, entendeu? As cervejarias têm no fundo da sua cervejaria um jardim com mesas comunitárias, onde as pessoas vão e tomam cervejas. Mas aqui somos privilegiados, eles não têm esse rio aqui do lado, né? Exato. Lá no inverno eles não vão conseguir ir, porque congela tudo, mas aqui chove um pouquinho. Mas a gente gosta muito, é muito agradável, entendeu? Mesmo no dia que está aquele solzão, essa sombra ameniza, sempre está ventando, e é um ótimo lugar para vir tomar uma cerveja e comer um petisco. Pronto. Tudo isso você encontra aqui. Guilherme, um prazer te conhecer. Eu sou filha de dono de bar, e eu vou apresentar a cerveja Dois Rios. Ele é lá no Maranhão, e a gente tem que levar isso para o Maranhão, não tem? Sim, tem. Então é isso, gente. Vamos valorizar o que é nosso, vamos conhecer a cerveja Dois Rios. Tchau. Tchau.